Nem a chuva impediu os moradores de reclamar sobre esta situação. Não precisa nem chover para a energia acabar aqui, né? Aí cai, fica meia fase, já queimou a lavadora da minha mãe, queimou a airfryer da minha mãe, então assim, fica difícil. No setor São José, as quedas constantes de energia elétrica se tornaram frequentes. Quem mora aqui afirma que nem precisa chover para interromper o fornecimento. E quando volta, a energia funciona em meia fase. Aqui na rua 626 existem cinco postes, só que de repente, eles ficam assim, ó. A luz vai embora e os moradores ficam na escuridão. A Juliette está aqui e vai conversar com a gente, porque devido a esse problema, você chegou a ser assaltada. Eu fui assaltada, eu vinha passando pela velhinha, né? Aí eu fui abordada, mostraram a faca para mim, para me entregar minhas bolsas. Minha bolsa, eu entreguei a bolsa, correio com a minha bolsa. A única coisa que eu consegui recuperar foi o meu celular. Quando eu estava vindo do trabalho. E estava cedo, eram umas sete e pouquinho, não estava escuro. Assim, não estava tão tarde, né? Mas estava todo escuro aqui, aí eu fui assaltada. Essa instabilidade pode ter queimado a máquina de lavar roupas do senhor Cícero, que estava revoltado. Está funcionando, a falta de energia, ela resolveu parar de funcionar. Não tem mais jeito. Tem tempo, tem tempo. Coloca, ela não funciona mais, né? Queda de energia, só isso. Teve que aposentar a máquina. Teve que aposentar a máquina e passar para o tanquinho. Falta de energia. E nem precisa ser um técnico para detectar o problema. É só observar a intensidade da luz dos postes de energia elétrica para notar que as lâmpadas custam a ficar acesas. Aqui nessa casa, os moradores perderam o sossego e com medo que os eletrodomésticos queimem novamente, todos ficam com o cabo de força desconectado da tomada. E não é só aqui não, viu? Aqui na cozinha também, o fogão que é elétrico, também acabou queimando com essa instabilidade da energia elétrica. Todos ficam assim, com os cabos fora da tomada. A Arlete está aqui e a única coisa que salva, né Arlete, é a geladeira porque não tem como deixar que os produtos percam, né? É realmente, só a geladeira mesmo que fica ligada. Porque o resto fica tudo fora da tomada. Não tem condições de deixar. A situação está tão catastrófica que eu vou trabalhar e eu fico com medo. Mesmo eu não trabalhar, eu tenho que tirar tudo da tomada. A única coisa que fica ligada, porque não tem outro recurso, como você acabou de falar, é a geladeira. Porque o resto, eu tive prejuízo no fogão e na minha máquina de lavar que eu paguei 400 reais somando os dois. Porque queimou. Eu nem ia ficar esperando o tempo, né, para que a prestadora de energia me ressarcisse isso. E o que eles falam para você? Simplesmente você liga lá, eles falam que vão mandar a pessoa para vir aqui, dá uma olhadinha, resolve o problema naquele momento e no outro dia está do mesmo jeito. Essa queda de energia constante, quase todo dia, um dia sim, outro mesmo, demais, né. É difícil.